Ei, makers! Eu sou Maurício Lucon e você está no canal 3D Makers Brasil. Como muitos de vocês já perceberam e já sabem, eu faço bastante material de apoio para o canal da Luluca. Só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma camiseta para comemorar os 10 milhões do canal da Luluca. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação que é para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo, ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. E hoje vocês vão ver o processo da camiseta de 10 milhões da Luluca que eu vou fazer de presente para elas, para a Tia Celi e para a Luluca. E o que nós vamos precisar para o vídeo de hoje vai ser a camiseta branca que eu vou utilizar. Você pode utilizar a camiseta branca de poliéster ou camiseta de algodão. O transfer para a camiseta branca, eu já imprimi aqui com um Obrigada Pandinhas, que vai estar aqui na outra folha. Eu vou deixar no descritivo o link do transfer. E como eu gosto de mostrar técnicas diferentes, eu vou mostrar para vocês hoje como é que faz a aplicação de dourado, que é esse aqui. Olha como brilha. E aqui nessa folha vai estar 10 milhões de pandinhas, que eu vou colocar em cima do transfer. Eu também vou deixar no descritivo aonde vende essa folha. Você pode colocar tanto na silhuete para cortar, tem o vídeo da silhuete mostrando cortando material. E você pode cortar também no estilete ou na tesoura, tanto faz. Esse processo eu vou utilizar a prensa para fazer. Mas você pode utilizar, como no processo do vídeo anterior, da camiseta, você pode utilizar o ferro de passar. Também funciona e fica bem legal. Então, agora vamos para lá para mostrar como é que eu vou fazer. Agora eu já fiz o processo do transfer para a camiseta. Como eu disse antes, você pode utilizar o ferro de passar para fazer esse processo. E o próximo também. Vou falar um pouco agora sobre esse papel aqui. Como eu falei antes, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo o link para comprar esse papel. Ele vem no tamanho de sulfite. E o que você vai fazer é, na parte de trás, que é uma parte opaca, assim, você vai cortar o desenho que você quer. E ele vai ficar essa película aqui. Então, não precisa cortar de um lado para o outro. Simplesmente passando a faquinha e depois você vai tirar a parte que você não quer. Vai ficar desse jeito aqui. Eu utilizei a silhuete para fazer esse processo. Porque fica mais perfeito. Mas você pode fazer com a tesoura também, sem problema nenhum. Então, agora, nós vamos para lá. Ah, é! Mostrar a camiseta como é que ficou a parte do transfer. Ficou assim. E agora, nós vamos para lá novamente, para a minha prensa, para poder fazer a parte dourada. E agora que eu já fiz toda a parte lá na minha prensa, que você pode ter feito no ferro de passar, não tem problema. Eu esperei esfriar. E agora eu vou tirar essa película daqui de cima. Que ela solta bem facinho, ó. É só puxar e ela vai soltando. E assim ficou a camiseta de 10 milhões que eu vou presentear a Luluca e a Tia Sérgio. O intuito desse vídeo também foi demonstrar uma nova técnica de impressão de camiseta. Que ficou assim, ó. Bem legal. Se você quiser saber sobre outras técnicas, deixe aí no comentário do vídeo. E agora que a gente já terminou as camisetas, o que falta fazer é só mandar para a Tia Sérgio e para a Luluca. Então, logo depois dos agradecimentos, tem um videozinho da Luluca recebendo a camiseta. E agora vamos para a sessão de agradecimentos. Eu queria agradecer e mandar um beijo enorme para Lari Ferreira, Juju Games, Noêmia Rodrigues, Belarmina Feijão, Maria Marcondes, Bibi Lima, Beatriz Andrade, Raquel Lima, Sara e Suas Maluquinhas, Denise Cardoso, Viviane Matos, Valdisson Tavares, Rian Camargo, Eloá Soraya, Leonardo Barcelos, Isabela Vitória, Selma Sales, Ana Luíza, Lucimário Correia e Patrick Lima. Um grande beijo e obrigado por acompanhar o nosso canal. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação que é para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like nesse vídeo. Ele ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse. Luca? Oi! Seu tio pediu para entregar para você. O que é isso? Por que você está gravando, mami? Vamos ver o que é? Uma cabeçada de 10 milhões de pães! Meu Deus! Eu amei! Adorei! Ai, que linda! Olha, mami! Você é uma para mim e uma para você! Eba! Adorei, Luca! Que linda! Olha! Olha esse dourado! Gente, que dourado lindo! Eu amei! Eu vou colocar para ver como fica. Peraí, peraí, peraí! Ai, ai, gente! Vocês gostaram? Tio, você gostou? Gente, eu amei muito! Muito obrigada, tio! Eu adorei essa camiseta! E pandinhas, muito obrigada por todo o carinho de vocês! Eu ainda estou meio sem reação! Não sei o que dizer! Muito obrigada, gente! Por todo o carinho de vocês! Deixem o seu loomaker's like nesse vídeo! E se inscrevam aqui no canal do meu tio também, gente! Por quê? Qual é a meta dele? 100 mil, Luluca! Batam aí a meta de 100 mil pandinhas no canal do meu tio! Gente, a gente vai ficar muito feliz e muito obrigada por todo o carinho de vocês! A gente ama muito vocês, gente! E aí Ei 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 Legenda por Sônia Ruberti